A Moçambra, a Cata de Moçambique em Coimbra, é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo relações sociais, econômicas e culturais entre Moçambique e Portugal. Nós tentamos criar uma rede solidária entre não só estudantes, toda a comunidade, mas principalmente estudantes estando aqui em Coimbra. Temos protocolado com algumas organizações de modo a poderem, no final, empregar estes estudantes. Nós ainda estamos, por exemplo, estamos agora ainda numa fase de conversação com o Amim, que é a metalúrgica de Coimbra, no sentido deles formarem também alguns moçambicanos, portanto formarem quadros moçambicanos para elaborarem em Moçambique, em metalurgia. É determinante o papel das associações na integração dos imigrantes. Os estudantes, para além desta ordem de integração, aqui do meio dos estudos, também têm-se preparado com as dificuldades, que é momentos económicas também. Nós estamos a falar basicamente de propinas. É, hoje em dia, um problema sério. O desafio que nós traçamos agora é mais lusófono, no âmbito da lusofonia. Portanto, acho que é importante espalharmos o nosso modo de vida, a nossa cultura em toda a lusofonia. E, aliás, nós podemos observar o número da lusofonia dos cidadãos, portanto, da população lusófona no mundo, há 10 milhões em Portugal, no Brasil, portanto, em Moçambique, em Angola, Santomé, Guiné, Timor. Eu acho que, em termos numerários, superamos os ângulos saxónicos. E, portanto, creio que temos, portanto, isto é logo um fator determinante para o próprio desenvolvimento económico. Essa troca de sinergias pode criar a diferença dentro da própria lusofonia. E, olhando para Coimbra, a Coimbra Universidade, o que é que significa Coimbra Universidade? Que é a universidade mais antiga de Portugal e é um fator aglomerador da população lusófona. Coimbra deveria ser a capital da lusofonia, por causa deste efeito aglomerador. Então, é neste sentido que também queremos fazer parte disto. O parceiro mais próximo e que nos tem apoiado em várias atividades é a Câmara Municipal de Coimbra. Aliás, será o nosso parceiro no seminário que nós estamos a preparar, que é o Seminário Económico Portugal-Moçambique, que está prevista para janeiro, de janeiro-fevereiro. Portanto, temos este parceiro Câmara, temos o parceiro SEC. A Bissaia Barreto, a Universidade, a Universidade, portanto, tem-nos acarinhado. Nós temos várias instituições que nos acarinham, sem falar da casa onde nós estamos. Na Ordem dos Enfermeiros, nós estamos sediados no espaço da Ordem dos Enfermeiros. Portanto, isto é importante para podermos funcionar. A nossa operacionalidade depende de todas essas parcerias. A Câmara Municipal de Coimbra